Eletricidade importante para a nação nebê-deit. A menos que a CIEC lhe use fornecimento, energia, eletricidade, nebê suficiente, no seguro, pode suportar a administração pública, saúde, serviço de comércio, no indústria. Timor-Leste e a limitação, experiência, no interrupção, fornecimento, problema babuatruane, macanesan, operação, existência e infraestrutura, no desenvolvimento, botfom, nebê-sul, sartebes, rodicria, serviço, no rezeta. Projeto Mini Hídrica Gariwai, Sainudar, Primeira Construção Central Mini Hídrica, Ihanasau, nebê, contribui ao dia a dia situação. Eletricidade fornece a Rússia de moris rua, nebê, úlub, uja, ba, irrigação. Ida, né, energia idamos, renováveis, dura, ba, tempo, naru, idia, ba, ambiente, fofólim, ba, operação, menos, teto, ba, zerador, diesel, nebê, existi. Nem o resultado, Ida, Rússia e cooperação entre o governo Norega, no governo Timor-Leste, rodehametim, setor, energia. Suporta financeira, não técnica, mas Rússia e Norega. Trabalhadores, Rússia e aldeias local, projeto NEI, brevemos treinamento. Autoridade Eletricidade Nacional, EDTL, contribui material balu, ba, construção, lina transmissão, no Autoridade Ambiente, Sira, DNSEA, contribui a filtração ambiental, no plano monitorização. Ia Tempo Badak, B.U.C.B. Matan Rua, produz eletricidade, molok BNE, suli Banatar Laran. Onde não é, beleza menos necessidade, horizuno ga joel, nebê, karun, no halo, poluição. Trabalhadores, Rússia e Nane, liu husi emprega Sira, liu construção, né. Estação eletricidade, né, honi, nia manutenção, nebê, próprio, sei, possível, laudurante, dinang, atus, ida. Central Mini Energia Hidrica, Badala Uluk, Opera, Ia Timor Leste, construção laudadaun, Ia Gariwai, Ia Comunidade Kiik, situado entre Cidade Baukau, no Venilale. Central Hidrica, produz eletricidade, liu husi, be, suli, no for pressão, bad turbina. Halibur, be, hamutuk, Ia Fatin, Ida Nebê, Aas, husifatin turbina, no suli, liu husi, kanu, tunh, hori, for pressão, bad turbina. Macina gerador, ligue bat turbina, hori produz eletricidade, nebê, disponível, iha lina transmissão, eletricidade. Ia Gariwai, be, hamutuk, si bem matang, rua, makanesan, wenilale, no vilai. Molok sulim, tuirkanu, hori distância, metros, rihun ida, atus, hitu, tumba, iha central, eletricidade, no turbina, hori francia, elevação, metros, atus, ida, walunulu, resingitu. O volume, bel litro, rihun, rua, rua, cada segundo, produz pressão, o força na toon, o dedulas turbina, o dedulas, turbina, o dedulas energia, máximo, atus, tolur, walunulu, resinen, kilowatt, rihun, watt, depende, ba disponibilidade, be, nian, nebê, iha mudança, durante, iha tinan, ida, nyalaran. E depois, be, ne, sulim, hikas, fali, bamota, rodibele, continua, uja, barrigação, natar, no fornecimento, suco, sirania. Eletricidade produz, iha gaiuai, preve, bapô, busira, nebê, gela, iha, areia, nebá, liha, husi, lina transmissão local, inclui, iha cidade, baúcau. Construi, tija, ona, lina transmissão, jode, liga central, eletricidade, hídrica, balina, nebê, existe, ruanulo, kilovolt, jode, distância, kilómetro, jat. Produz, eletricidade, continuamente, hode, fornece, energia, iha, kalang, no loron. Permite, pemanutenção, horas, atos tolu, nenulu, kadatinan, período, serviço central, energia, horas, rihualu, atos hat, no produção anual, quase, ida, ponto lima, gigawatt hour, calcula, usi, calculação, fornecimento, b, sulim, yang. Produz, eletricidade, central, mini, hídrica, gariuai, preverição, significante, ida, baú, areia, baúcau. Hoje, loron, produz, eletricidade, utiliza, gasoel, nebê, caro, daudão, no mos, halo, poluição, baú, ambiente. Energia, hídrica, mos, renovável, seguro, energia de nebê, dia, baú, ambiente, no folim, operação, nebê, barato, no esperança, moris, naru, nebê, povo timor-leste, nebê, precisa. Quase trabalhadores, rihualu, ida, atos lima, participa em reconstrução central, energia, nebê, rússi, sistema plano, rotação, serviço, cada semana, rua, nebê, envolve, aldeia, walo, seguro, tamba, fo, benefício, arredemento, baú, ema, barra, no treinamento, liu, rússi, projeto. Rotação, nebê, gire, rússi, gestor, construção, senhor, vasco, pinto, trássic, muda, ema, local, colaboração, josef, suco, senhora, maria, lida, de juz, belo. Projeto nebê, inclui construção, quilômetro rádio, estrada temporária, vai e afate em projeto nian, que ano depois, takahikasfali, raikua, canu nian, penstock, rodistancia, metros, rihualu, atostolo, lima nulo, construção, tanque inam, guia bemata em rua, culvert no túnel, instalação canu, prevenção, erosão rai nian, construção central, energia, a mutuq facilidade de segurança, no armazen, no assembleia bat turbina, no mos, a mos da lãn porta unian, hari airing eletricidade unian, no dada fio balina transmissão, ou distância quilômetro rádio. Considera-se um serviço bode, de bem grupo ne, comitê ou na. Adicionalmente, iraprojeto, participamos, grupo juventude, balu, rode prepara airing, eletricidade, iradili, molok tula bafatin, projeto. Estudante escola vocacional, local, Rússi Fatumaca, participa no lugar estagiário. Consultor externa, lhe rússi cooperação, roa autoridade ambiental, Sira, DNSA, alao filtração ambiental, no plano monitorização. Nordconsult, Nordplen, roa planeamento, no consultório. Fundação Bovet, breve material, informações. Administração, projeto, mag, Ministério de Infraestrutura, de Rússi, Hidro Timor. Projeto NEI, anessa parte Ida, Rússi Cooperação Institucional, entre direção, Recurso, B, no Energia, Noruega Nian, no Ministério de Infraestrutura. Projeto NEI, anessa parte, ajuda Rússi, Noregia, ba, Timor-Leste. Projeto NEI, Projeto NEI, Tchau.